Olá gente, bem-vindos, bem-vindas, mais uma live aqui do Petit Jornal, bem-vindos, estamos aqui para mais um do Petit Jornal, bem-vindos, bem-vindos, salve, 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 olá, olá. E aí, doutor, beleza? Tudo bem? Beleza. Cara, tá ficando bem forçado esse negócio aí de ser de jaqueta o tempo todo, hein, cara? Por quê, cara? Não é possível ter esse frio todo, você tá forçando a barra aí. Rapaz, tá frio, tá frio, tá frio, rapaz, tá frio. Não faz frio, né? A Austrália é na parte sul do planeta, não faz frio, não, cara. Não faz frio, né? Nessa época do ano, faz frio, cara. Não faz frio. É porque você é uma pessoa, você é uma pessoa norte-cêntrica, né, Tanguy? Eu sei que você é uma pessoa norte-cêntrica, e as pessoas norte-cêntricas acham que no sul não pode fazer frio. Só que no sul, Tanguy, tem a tal da Antártida, sabe? Que manda as massas polares, manda o frio. Mas frio, frio quanto? Frio como? Frio quanto? Me dá um número aí. 8 graus. É mesmo, Daniel? 28 graus, você tá dizendo? Não, 8 graus. 18, 8 graus. 8 graus. 8 graus. É. O Padre Marcos tá perguntando se tem Outback na Austrália. Cara, tem. Tem, Padre Marcos. Tem Outback na Austrália. Tem um restaurante de Outback na Austrália. Isso é um baita clichê, né, cara? Foi no Outback na Austrália. Ah, meu amigo, você tá de brincadeira comigo, né? Cara, apareceu o Curitibano. Daniel, falou de temperatura. Tem, o Curitibano aparece. Não tem, ele não se aguenta. Ah, mas aqui é mais frio. É, tem sempre o Curitibano. Ele não se aguenta. Ô, Curitibano, eu tô na Antártida, tá menos 40. Ah, mas em Curitiba tá mais frio. É, mas a sensação interna de Curitiba é muito mais frio. É isso. Eduana aqui, muito mais frio. Ih, ó, muito mais frio. Eu acho maravilhoso. É igual quem tem sobrenome italiano, né, Daniel? Quem tem sobrenome italiano também não aguenta não comentar sobre a Itália. Já fala com a cozinha assim, cozinha, não sei o quê. É, é o Curitibano falando do frio e o italiano falando do sobrenome. É isso. O Tang, mas aqui, você sabe que eles dizem que o tal do Outback, o tal do restaurante Outback, ah, esse restaurante é americano, né? Não é australiano. Eles falam. Isso é americano. Os americanos é que inventaram esse troço aí. Não tem nada que ver qual está ele, não. Fizeram lá um layout e tal, mas é... American, né? Mas é uma das principais culturas australianas disparadas pelo mundo, né? É o Outback. É o restaurante Outback. Veja você, cara. Ô, Tanguy, as pessoas estão comprando selos, Tanguy? Não, né? Sei, Daniel. Você tá no comando da parada aí, cara. Eu acho que não teve selo pra agora, não. Deixa ver, cara. Não vi nenhum selo, não, gente. Acho que nem o pessoal não comprou. Opa, comprou sim. Djalma. Djalma. Olha o Djalma. Muito obrigado, Djalma. Ô, Daniel, eu esqueci de pegar minha água, cara. Eu esqueci de pegar uma água. Vai lá, Tanguy. Você segura um segundo aí, rapidinho. Eu interajo aqui. Eu interajo aqui com os nossos amigos. Vou colocar aqui os selos a selos. Olá, gente. Vamos chegando. Tanguy sumiu, né? Tanguy disse que foi pegar água. Não sei se é verdade. Não sei se ele tá fazendo alguma outra coisa. Entendeu? Então, por favor, interajam aqui comigo, porque teremos a nossa live. Hoje é o bate-papo número 289. O pessoal tá chegando, tá chegando. Aí, Padre Marcos comprou um selo também. Muito obrigado, Padre Marcos. Flávio comprou três selos. Muito obrigado, Flávio. Olha aí. Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos, 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 bem-vindos. Aí, estamos animados. O Tanguy tá cansado, né? A gente também achou o Tanguy meio cansado. Tô achando o Tanguy que o Tanguy não tá afim, não. Ô, Tanguy, você tá aqui? A gente tá falando mal de você. Mariana comprou dois selos. Arlene também. Muito obrigado, Mariana e Arlene. Obrigado, gente. Eu sumi pra ver se dá um estimulado no negócio do selo aí, Daniel. Eu só sabia o que aconteceu. Meu Deus, ele sumiu. Será que vai precisar de resgate e tal? Melin comprou aqui um selo. Muito obrigado. Ah, isso é bom, Tanguy. A gente podia sequestrar um dos dois, né, cara? Eu já te falei que eu tenho a história toda escrita aqui, Daniel. Já tem, né? Você some. Você some. E sumiu. Por que eu? Por que eu? Porque eu achei melhor, Daniel. Achou melhor? É, eu vou conseguir passar mais emoção. Eu choro na live. Você vai chorar? Você vai chorar na live? Eu não choro, cara. O Daniel tá desaparecido. É, choro. Eu falo assim, pelo amor de Deus, eu preciso de recursos aqui pra liberar o Daniel. Daniel. Cara, eu vou fazer uma mobilização. Essa é uma boa estratégia, hein? Cara, a gente vai aparecer no Fantástico, vai aparecer em televisão nos Estados Unidos, na porra, na China, no Mistério. O Mistério, onde está a Daniel? E você é sumido. Você é sumido. Olha aí. Aí, de repente, você aparece. Hã. E aí, você conta a história de como é que foi que você sumiu. E aí, uma semana depois, quem é que some? Eu. Você. Olha aí. Porra, aí, cara, isso aí é pra virar série na Globoplay, novela, sabe? Vai viralizar, né, cara? Vai ser um estouro, cara. Eu acho que a gente tinha que tentar isso. Já tem até a hashtag, pray for Daniel e pray for Tanguy. Olha aí. E aí, cara, a gente vai vendo, a gente vai vendo a reação do pessoal. Se o pessoal começar a dizer muito que foi o Putin, a gente começa a colocar pistas que talvez tenha sido ele mesmo. Você fala assim, ah, não, foi, pô, Jorge Soros. A gente vai costurando o negócio todo ali, dizendo, sabe? Que, de repente, pode ter sido o Sório. E vai enredando. Daniel, ninguém vai resistir a essa história, cara. Eu acho que vai ser uma boa. Pô. Acho uma boa ideia, cara. Deixa eu agradecer as pessoas que estão comprando selos, Tanguy. Olha aqui. Vamos lá. Temos aqui PR Bianco, comprou um selo. Muito obrigado. Temos aqui também Redamas, comprou um selo. Obrigado. Fernanda, comprou um selo. Guilherme também. Muito obrigado, Guilherme e Fernanda. Tayri Beiro. Tayri Beiro Nails, comprou um selo. Muito obrigado. Melanie, comprou um selo. Arlene e Mariana. Arlene e Mariana, a gente já tinha falado. Obrigado a todos e todas que estão apoiando o Petit Jornal nessa live, Tanguy. Temos aqui Cláudio Ramos, também comprou um selo. Muito obrigado. O pessoal está apoiando Petit, Tanguy. Legal isso, cara. Legal. Muito bom. Porque isso nos incentiva a continuar. KGB que sequestrou. Ô, rapaz. Agora é FSB. KGB está fora. FSB, é. FSB, rapaz. Parece que desaparece com as pessoas. Ô, Tanguy. Você sabe que... Você viu que o Brasil aí hoje, o seu Paulo Guedes, propôs a parada para baratear o preço dos combustíveis. Já caiu na bomba já o preço dos combustíveis? E eu achei bom que ele falou assim, isso aí deve custar entre 20 e 50 bilhões, assim. Eu achei isso bom porque... Não, Chico, quanto vai custar? Qual é a diferença, né? Vai custar entre 20... Vai custar entre 20 mil, né? Em 20 mil... A gente arruma o dinheiro. Importante a eleição que vem aí. Né? Eleição que vem aí. As pessoas estão meio irritadas. Cara, entre 20 e 50 bilhões é muito bom, cara. Essa é a muita cara do Guedes, cara. E não vai custar isso. E não vai custar isso. Vai custar muito mais. Mas tem aqui PX Souza, também comprou o CESA. Eu achei isso maravilhoso. Quando o Petit fará o seu IPO? Tem que ser uma pergunta importante. O Petit almeja fazer um IPO em breve. Em breve, não sei quando. Gente, eu tenho a desconfiança que o Daniel já fez IPO. Ele sabe que eu não sou ligado nessas coisas. Já botou um dinheiro no bolso aí. Enfim, eu tenho que investigar esse negócio aí. Pode ser que no meu sumiço o Tengue começa a chorar, mas é chorar de nervoso. Porque eu posso ter sumido com dinheiro. E aí ele recebe um telefonema de uns chineses dizendo que nós somos donos de Petit Jornal agora. Mas eu não recebo dinheiro. Vai trabalhar. Vai trabalhar sim. Vai trabalhar. Vai trabalhar para nós também. Vai trabalhar para nós também aqui no Petit Jornal. Olha, Marisa Pinto, com o Prancelo aí. Marisa Pinto, muito obrigado. E tem que valorizar essa live aqui, gente. Porque o Daniel já está na terça-feira. E lá são 11 da manhã. Ou seja, ele está no horário que ele tinha que estar passeando aí. Tinha que estar lá na... Como é que é, Daniel? Opera House? Opera House. Opera House. Opera House. Tinha que estar batendo perna lá em Sydney. A família toda dele foi. Ele ficou sozinho em casa só para fazer a live. É isso. É isso. Estou aqui sozinho, solitário. Pois é. Solitário. Aí é aquele momento que uma música triste é tocada ao fundo, Tanguy, com violinos. Para sensibilizar os amigos. Pois é. É do Petit Fundão. Não sei onde está o Petit Fundão, Padre Marcos. Petit Fundão deve estar chegando aí. Então as pessoas podem apoiar com selos. E no YouTube apoiar como, rapaz? Com Valeu. Valeu. Tem uma bolsinha. Aqui embaixo. Está aqui embaixo. Mais ou menos essa reta aqui assim. Está aqui em algum lugar. Tem um botãozinho escrito Valeu. Você clica lá e... Aí você dá o seu Valeu. E você deixa um caburé para nós lá. Lembrando, gente, que a nossa única fonte de renda são vocês. A gente não tem outra fonte de renda, não. É verdade. Aceitamos dólares? A Elis está perguntando aí. Aceitamos dólares. Aceitamos dólares. Mas a nossa única fonte de renda é... Quero apoiar o Petit Jornal. Vocês aceitam o dinheiro de oligarca? Essa é uma pergunta importante. Aceitamos. A gente aqui, Daniel, a gente não tem preconceito. A gente já... Xenofobia. Não tem xenofobia. Tá? Você querendo trazer o seu dinheiro aqui, lavar o seu dinheiro aqui no Petit Jornal, não tem problema. Pode lavar o dinheiro que vai lá com a gente. Entendi. Ah, mas eu sou o George Soros. O Petit Jornal aceita o dinheiro do George Soros? Aceita. Não tem problema também. Não tem problema. Ah, mas eu sou um oligarca ligado a Vladimir Putin. Tudo bem? Não tem problema. Rublos, aceitamos. Rublos aceitamos também. Ah, mas eu sou assistente do MBS. Aí eu já fico um pouco preocupado, né? Eu fico um pouco preocupada. É. Fico um pouco preocupado. Mas, assim, tem que ver. Tem que ver. Tá? Entendi. Mas o MBS, a princípio, fica naquela listinha do vamos ver, vamos estudar. A gente coloca no arquivo, né? No arquivo do WhatsApp, aquela mensagem, pensa, vou responder isso depois, vou pensar, né? Vou pensar. Chegar aquela proposta e tal. Entendi. Tá bom. Tá bom. O que você acha de a gente começar, Daniel? Eu acho bom. Eu acho importante a gente começar. Vou colocar aqui pra gravar. Vamos lá. 2,89 hoje, né? Isso. Vamos lá. Gravando. Ih, rapaz, peraí. Foi. Foi. Olá, gente. Bem-vindos a mais um Bate-Papo do Petit Jornal. Esse é o episódio número 289. Estamos gravando aqui numa live no Instagram do Petit. São exatamente 22 horas e 11 minutos da segunda-feira, 6 de junho, pelo horário de Brasília. Como sempre, a dupla de costume, Daniel Souza e Tanguy, vírgula, o Bagdadi, pra repercutir os acontecimentos da economia e da política internacional das últimas horas. E os acontecimentos continuam ocorrendo em grande volume, Tanguy. A gente não tem dificuldade pra construir essa pauta. Muito pelo contrário. Acaba tendo que selecionar temas. Porque é muito impressionante como tem muita coisa ocorrendo mundo afora nesses últimos dias. E aí, Tanguy? Tudo bem? Vamos nessa? Tudo bem, Daniel. Vamos lá. Cara, a gente tá se aproximando rapidamente do bate-papo de número 300, cara. Quem diria, né? Que eu ia te aguentar 300 vezes. Realmente é uma marca impressionante. A satisfação. Pra mim, mas pra você também, no final das contas. Estamos chegando na marca dos 300, 289 bate-papos. Lembrando que o bate-papo, durante muito tempo, foi semanal. Uma vez por semana a gente fazia. Não era essa loucura de fazer cinco vezes por semana, como a gente tem feito agora. Daniel, o primeiro assunto que eu acho que a gente tinha que trazer é o Reino Unido, né? O que aconteceu no Reino Unido hoje. O Boris Johnson sobreviveu. A gente teve uma primeira votação hoje pra saber se poderia cair o governo do Boris Johnson e ele sobreviveu. Só lembrando como é que funciona o voto de desconfiança no Reino Unido. O Boris Johnson é o líder do Partido Conservador, o chamado Storys. E, portanto, os parlamentares desse partido se reúnem dentro do parlamento, uma sessão do parlamento, pra decidirem se ainda confiam na liderança do Boris Johnson ou não. E aí ele conseguiu se salvar, Daniel, mas foi uma vitória de pirro, viu? Ele conseguiu 211 votos a favor dele e 148 votaram contra ele. Essa é uma votação muito expressiva, Daniel, porque significa que, basicamente, ele tem o apoio de apenas 59% dos conservadores, dos parlamentares conservadores. 41%, inacreditáveis, 41% dos parlamentares conservadores votaram pela saída do Boris Johnson do poder. Só pra gente lembrar, em 2018, a Theresa May, aliás, a gente acompanhou muito de perto aqui, né? O mandado da Theresa May, com aquela tentativa toda de fechar um acordo do Brexit, vai, não vai, né? Aquela indecisão toda dela, né? A ponto dela ser a peridária de Theresa Mayby, né? Aquele negócio de uma liderança pouco consistente, uma liderança que, às vezes, irritava muitos negociadores britânicos, irritava a população britânica. Ela tinha, naquele momento, um apoio de 63%, né? O Boris Johnson tem um apoio de apenas 59%. Então, Daniel, ele sobreviveu, é verdade, mas isso tá longe de garantir pra ele uma sobrevida muito longa no cargo. Lembrando, a Theresa May, ela acabou caindo seis meses depois. A tendência é que, quando se chega num estágio como esse, a capacidade do primeiro-ministro de aprovar qualquer coisa do parlamento já é quase nenhuma, ele já não consegue avançar com grandes pautas. Aliás, foi curioso, né? Apesar de zero surpreendente, foi curioso que, exatamente hoje, no dia que ele ia passar por esse voto de desconfiança, ele propôs o plano para o crescimento, né? Então, vamos fazer o Reino Unido voltar a crescer e o corte de impostos, que a gente sabe que é um tema que mexe bastante com a economia, mexe bastante com as expectativas e mexe bastante, também, com os parlamentares conservadores. Agora, não me parece que vai ter muito jeito, viu, Daniel? O governo do Boris Johnson, ele parece meio que marcado pra acabar. É claro que ele sempre pode dar alguma reviravolta, né? O Boris Johnson é um cara, apesar de fanfarrão e tal, ele é um cara habilidoso politicamente, ele vem conseguindo adiar isso. Agora, aquela questão do Partygate, né? Que a gente já falou aqui várias vezes, aquela questão das festas que aconteceram na residência oficial, mancharam definitivamente o governo dele e não me parece que ele vai conseguir escapar desse voto de desconfiança que vai, enfim, derrubá-lo por muito mais tempo, Daniel. Agora, me chama a atenção essa pauta sugerida por ele, quer dizer, uma pauta extremamente popular, olha, eu vou reduzir impostos, eu vou impulsionar, eu vou retomar o crescimento britânico, parece uma agenda de alguém que está desesperadamente tentando mudar o foco e criar uma agenda positiva, de que, olha, eu ainda tenho lenha pra queimar, eu ainda tenho um governo que eu posso tocar adiante, com uma agenda bastante interessante, me mantenham no cargo. É sinal de fragilidade, na minha opinião, né? É sinal de alguém que está tentando, de qualquer maneira, sair das cordas e permanecer no poder lá no Reino Unido. Agora, Tanguy, lembra que há poucos dias nós falamos um pouco, falamos sobre a acusação dos ucranianos em relação aos russos de saque de grãos, ou seja, que os ucranianos estariam tendo os seus grãos roubados pelos russos e levados pra Rússia. Agora, a acusação, ela evoluiu, e os ucranianos estão dizendo que esses grãos estão sendo exportados, ou seja, que a Rússia, não satisfeita em pilhar, em roubar os grãos ucranianos, está exportando esses grãos. A exportação estaria acontecendo através do porto de Sevastopol, na Crimeia, quer dizer, esses grãos teriam sido levados para o sul, e no sul eles estariam sendo exportados para os clientes da Rússia, para países com os quais a Rússia ainda tem relacionamento econômico. Estamos falando de algo em torno de 400 a 500 mil toneladas por parte dos russos, que teriam sido saqueadas pelos russos, uma vez mais, segundo os ucranianos. Me parece que os russos consideram que aquele território é deles, sendo território deles, eles podem utilizar os grãos da maneira que quiserem, e, consequentemente, podem realizar essas exportações. Mas, de qualquer forma, nós temos a Ucrânia escalando, a Ucrânia, inclusive, levou a sua queixa para a Organização Mundial do Comércio. Organização Mundial do Comércio com o objetivo de tentar bloquear essas exportações russas, ou, de alguma forma, penalizar a Rússia por estar realizando essas exportações de grãos. Estamos falando, principalmente, de trigo e de sementes de girassol, Tanguy. Maravilha. Daniel, eu queria falar um pouquinho sobre Oriente Médio, porque a gente está tendo uma tensão grande, nesse momento, entre Israel e Líbano. E aí eu queria construir um pouquinho o cenário, só para a gente conseguir entender qual é exatamente a treta que pode levar, inclusive, à entrada do Hezbollah na situação. O Hezbollah fez uma declaração hoje que, de fato, pode acabar entrando em ação. Daniel, o Líbano e Israel têm um problema de fronteira no mar. Não é a fronteira terrestre, mas é a fronteira no mar, porque o Líbano argumenta que a sua fronteira marítima, ela pega exatamente ali da fronteira, da costa, entre o Líbano e Israel, e ela se inclina ligeiramente para o sul. Ao passo que Israel considera que a sua fronteira marítima, ela também pega daquele ponto e se inclina em direção ao norte. Considerando que o Líbano está ao norte de Israel, isso acaba criando um triângulo no mar no qual existe uma disputa. Israel diz que é dele, o Líbano diz que é dele. Essa é uma disputa que não é de hoje, essa é uma disputa antiga, mas que, naturalmente, ela vai acabar ganhando peso a partir do momento em que Israel descobre enormes, gigantescas reservas de gás natural ali perto. Só para a gente ter uma noção do volume, Daniel, Israel descobriu um campo de gás chamado Leviatã, que contabiliza, hoje, cerca de 450 bilhões de metros cúbicos. Eu sei que é difícil ter referencial. Gente, é muito. 450 bilhões é muito gás natural. Tem o outro perto, que é um pouco menos da metade dele, que é o campo de Tamar, que é de cerca de 200 bilhões de metros cúbicos. Esses dois, claramente, em território marítimo israelense, sem grandes disputas. Agora, tem um pequeno outro campo, Daniel, chamado de Karish, que, adivinha, está exatamente nessa área em disputa. Eu já te falei que eu tenho uma teoria, Daniel, que recursos minerais não aparecem por causa de acidentes geológicos, por causa de dinossauro, por causa de nada disso. Acontece, é fruto de treta, viu, Daniel? Onde você tem disputa, brota, petróleo, gás natural. Você planta o recurso geológico, é isso? É, ele surge ali, né? É uma coisa meio metafísica. Geração espontânea. É, geração espontânea. Não, não é exatamente espontânea. Tem que ter a treta, tá, Daniel? Tendo a treta, o negócio surge ali. Então, o porto de Karish, na verdade, o poço, enfim, a reserva de gás natural de Karish, está exatamente nessa região em disputa. E aí, Daniel, o Israel diz, olha, o território é meu, se o território é meu, eu vou lá e vou explorar da maneira que eu bem entender. Então, hoje, né, então a gente está na segunda-feira, dia 6 de junho, hoje, parou ali um navio, né, de uma empresa britânica, uma empresa britânica chamada Energian, né, ou Energin, com um navio de produção de gás natural ali naquela região. O Líbano falou assim, olha, é o seguinte, essa é uma área em disputa, então, se Israel continuar explorando o gás natural aqui nessa área que está em disputa, a gente vai considerar que essa é uma ação agressiva de uma região em disputa e que, portanto, isso pode levar a atribuir. Lembrando que Líbano e Israel não possuem relações diplomáticas, são, portanto, oficialmente Estados inimigos. E só para dar uma noção, Daniel, de como é que essa é uma questão antiga, desde o ano 2000, os Estados Unidos se oferecem para mediar, para tentar ver o que pode fazer e tal, exatamente nessa questão de fronteira. Agora, Daniel, lá em 2000 não se sabia dessa reserva de gás natural. Essa reserva de gás natural, nesse porto de Caris, ele foi descoberto no ano de 2013. Então, naturalmente, desde 2013 essa questão se tornou muito mais importante e ela se torna um tema absolutamente central nesse momento. Israel argumenta que mesmo a demanda libanesa não pega exatamente a região de Caris. Então, aquilo que o Líbano pede na ONU, por exemplo, a demanda libanesa na ONU, não pega exatamente a região que seria de Caris. Dizem, no entanto, isso inclusive consultores britânicas, que o argumento libanês poderia, sim, ter um pleito sobre aquela região, só que o Líbano tem que atualizar o seu pleito na ONU ao que possivelmente vai acontecer nas próximas semanas. Aquele negócio, né, podia ter feito antes, deixou a coisa ficar muito tensa para chegar lá e fazer, mas isso não tira o direito libanês, de qualquer maneira, de colocar o seu pleito lá. E aí o ponto que eu trouxe aqui nessa introdução é exatamente que o Hezbollah disse que, olha, se o Líbano disser para a gente que Israel está sacaneando o país, o Líbano vai entrar em ação. O Hezbollah vai entrar em ação. Então, basta o Líbano dizer que precisa, o Hezbollah vai entrar em ação. Lembrando, Daniel, a gente já falou sobre isso aqui várias vezes no bate-papo também, o Líbano vive uma situação econômica catastrófica. De 2019 para cá, a moeda libanesa perdeu 90% do seu valor e 80% da população libanesa vive na pobreza. É óbvio que esse campo de gás não resolve os problemas, mas já melhora bastante, né, Daniel? Pois é, até porque o Líbano tem uma dependência crônica da importação de comida. Importação de comida que, claro, depende de moeda forte. E na medida em que você tem uma desvalorização expressiva da moeda libanesa, como aconteceu, isso encarece o preço dos alimentos em grandes proporções. E, claro, acaba jogando uma expressiva parte da população libanesa na pobreza. O Líbano tem vivido realmente anos muito difíceis do ponto de vista econômico e a exportação de gás, a exportação realmente de recursos naturais poderia, de alguma maneira, dar uma amenizada nessa situação econômica, gerando divisas, gerando moeda forte para que os libaneses recuperem um pouco a força da sua moeda e a sua capacidade de importar. Aliás, Tanguy, falando sobre recursos naturais, começou uma crise de diesel na Argentina. Aliás, estamos falando de um país onde os caminhoneiros estão enfrentando longuíssimas filas para conseguir abastecer os seus caminhões. Estamos falando aí de filas de 10, às vezes 12 horas. Os preços dispararam do diesel na Argentina. Segundo a Federação Argentina de Entidades Empresariais de Transporte de Carga, em alguns lugares, o diesel chega a custar 250 pesos o litro, o que seria algo acima dos R$ 9,00. E isso é um alerta para o Brasil. Tem acontecido, e aliás, tem sido disparados, sucessivos alertas em relação à possibilidade de escassez de diesel no Brasil no segundo semestre. Lembrando sempre que o Brasil importa uma parte expressiva do diesel aqui consumido. Só para o pessoal ter uma ideia, no ano de 2021, o Brasil importou 14,4 milhões de metros cúbicos de diesel puro, que é o diesel tipo A. E segundo a Agência Nacional do Petróleo, a participação do diesel vendido no país, diesel de origem estrangeira vendido no país, é algo em torno de 23%. Então, a gente está falando de quase um quarto do diesel vendido no Brasil, sendo de origem estrangeira, dentro de um contexto onde esse diesel está bem mais caro do mercado internacional e está escasso, porque as reservas dos principais vendedores mundo afora estão em patamares bastante reduzidos. Então, mesmo com o aumento no preço, existe o risco do Brasil não conseguir diesel suficiente no mercado internacional para abastecer o mercado doméstico. Isso é algo extremamente preocupante, num país que depende do transporte rodoviário para a circulação de mercadorias, para o abastecimento de mercadorias. A ver o que acontece, lembrando que o preço do diesel no Brasil está relativamente defasado em relação ao mercado internacional, mesmo com o reajuste recente, é um super problema que a gente vai ter num futuro não muito próximo, se algo não ocorrer. Lembrando que há poucos minutos foi anunciado, o governo federal diz que vai zerar os impostos, ou vai criar ali um bem bolado com os estados para tentar zerar os impostos sobre combustíveis fósseis no Brasil. Sei lá, Tanguy, acho que a gente tem uma situação preocupante, e um país como o Brasil, que depende da importação de diesel, pode ter problemas no futuro não muito distante, exatamente como a Argentina já está enfrentando. E aí você tem um ponto do mínimo curioso, que a gente lembrar é que lá em 2018, o Bolsonaro ganhou muita força exatamente por apoiar a greve dos caminhoneiros. E a gente tem agora, possivelmente, os caminhoneiros se voltando contra o governo. É um tema que atinge profundamente os caminhoneiros, aumenta custo, enfim, gera uma série de dificuldades para eles também. Então, a ver qual vai ser a reação política disso tudo. Daniel, no meio dessa guerra, a gente tem falado muito sobre as embaixadas, embaixada fechando para cá, embaixada fechando para lá, embaixadores sendo mandados embora e tal. E tem uma coisa que, de fato, eu estava pensando esses dias agora, e hoje isso é uma notícia que corrobora isso, que é o fato de que os embaixadores dos Estados Unidos na Rússia e o embaixador russo nos Estados Unidos continuem tocados, né? A gente não teve grandes mudanças sobre isso. Impressionante. É, e isso, de uma certa maneira, tem uma certa reverberação da própria Guerra Fria, né? Na Guerra Fria, a gente falava sobre os Estados Unidos e não sobre ética. É importante lembrar que os dois nunca romperam relações. Exatamente porque eram grandes inimigos, grandes rivais e tal, a sensação que se tinha era, olha, a gente tem que estar, pelo menos, dialogando. A gente não tem como romper essa relação. Então, hoje, Daniel, a gente teve uma declaração por parte dos Estados Unidos dizendo para a Rússia, Rússia, pelo amor de Deus, você pensa direito se você vai fechar a embaixada norte-americana em Moscou. São rumores que vem tendo, será que a Rússia, de repente, pode avançar e fechar também a embaixada norte-americana, expulsar o embaixador norte-americano. E aí, hoje, houve, portanto, uma declaração dos Estados Unidos dizendo, olha, é melhor? Não. A gente tem que ter alguma ponte de diálogo. Eu consigo entender você não ter mais embaixador de um monte de país europeu, mas mantém pelo menos o embaixador norte-americano aí para meio que a gente poder também fazer um meio de campo, porque, senão, as relações, elas simplesmente deixam de existir. E isso é um negócio tão básico, né, Daniel? Você manter embaixadores, diplomatas e tal, para conversar exatamente no momento de crise, no momento de crise que você mais precisa dele. E isso me leva, na verdade, a um outro assunto de hoje que também, assim, me incomodou particularmente, né, porque mostra que a gente, de fato, está numa tensão em outro nível. O Sergei Lavrov, Daniel, ministro das Relações Exteriores da Rússia, tinha uma viagem marcada para a Sérvia. E ele teve que cancelar, Daniel. Ele não pôde ir, porque, basicamente, a Romênia... Não teve como chegar lá, né? Croácia, Albânia, Kosovo, Hungria, Bulgária, Coreia do Norte, Macedônia do Norte e Montenegro. Todos eles negaram o direito de passagem de qualquer aeronave transportando o Sergei Lavrov. Gente, assim, está tendo uma guerra. É claro que a guerra é horrível e não deveria estar acontecendo. Mas, ao mesmo tempo, também, o direito de passagem é um direito diplomático histórico. sem o direito que não deveria ser... Enfim, claro que aí a questão não é comparar, mas a guerra é mais importante. Não se trata disso. Mas o fato é que a diplomacia tem que ser mantida. O fato é que o diálogo tem que ser mantido. E aí, o recado que o Sergei Lavrov disse é, olha, esse é mais um canal de diálogo, mais um canal de comunicação, mais um nível de confiança que é simplesmente pulverizado. Então, essa é uma péssima notícia, Daniel, que a gente teve hoje, o Sergei Lavrov não conseguindo chegar na Sérvia. Aqui não tem qualquer juízo de valor. Se o Sergei Lavrov é bonzinho, se ele é malvado, interessa. Simplesmente não interessa. O fato é que, com isso, você tira de jogo um dos elementos mais importantes do cenário todo, que é exatamente a diplomacia, a capacidade que você tem de dialogar, mesmo com o seu rival. Reitero, o diálogo com aquele que é o seu rival, o diálogo com aquele que é com quem você tem as maiores tensões, talvez seja o diálogo mais importante de todos num momento como esse, Daniel. Mantemos os amigos próximos e os inimigos mais próximos ainda, né, Tanguy? E me parece cada vez mais claro que nós estamos caminhando por um terreno absolutamente desconhecido. E isso é muito perigoso. Realmente, a implosão de todos os canais de diálogo nos coloca sob um risco muito alto. E como você muito bem colocou, nem durante a época da Guerra Fria, nem durante os períodos mais agudos da Guerra Fria, como foi o caso da crise dos mísseis, você teve algo nesse sentido, ou nessa direção. Sempre se preservou um mínimo de diálogo entre as potências, ou pelo menos entre os Estados Unidos e a União Soviética. Você tinha ali rompimentos diplomáticos de países periféricos com a União Soviética, de países periféricos com os Estados Unidos durante a Guerra Fria, mas Estados Unidos e União Soviética permaneciam sempre dialogando e com as suas respectivas embaixadas abertas. Agora, Tanguy, eu quero falar um pouco sobre a declaração de uma primeira-ministra e queria ouvir a sua opinião, até porque ela será alvo de nosso encontro de amanhã do Petit Cursos. A primeira-ministra da Estônia, a senhora Callas, disse que seria um equívoco forçar Kiev a estabelecer ou a buscar um cessar-fogo com Moscou. Em bom português, o que a Estônia está dizendo é não tem acordo de paz com a Rússia, não tem diálogo com a Rússia, não tem cessar-fogo com a Rússia, pelo menos por enquanto. Nós precisamos de condições mais favoráveis para ter qualquer diálogo com a Rússia, o que vai na contramão daquilo que nós chegamos a mencionar em outros encontros aqui no Petit Jornal, de uma certa pressão internacional sobre a Ucrânia. Olha, dá alguma coisa para a Rússia, faz com que a Rússia tenha uma saída honrosa, acaba com esse troço logo. E a Estônia, um país báltico, um dos três países bálticos, está dizendo com todas as letras não é momento para isso. Não tem diálogo possível com a Rússia, pelo menos dentro do contexto atual. É, o argumento deles, dos países bálticos, então Estônia, Letônia e Lituânia, é o mesmo argumento da Polônia, sobre o qual a gente vem falando aqui, de forma literal, de forma diária, é de que se você cede para a Rússia hoje, a Rússia vai cantar vitória, vai consolidar, e daqui a pouco vai fazer de novo. É claro que esses países sobre os quais a gente está falando, Daniel, Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia e outros países do leste europeu, todos eles correm muito menos risco do que a Ucrânia corria antes do início da guerra, porque são membros da OTAN. Claro que são. Mas de qualquer maneira, considerando que eles não confiam na Rússia, que a Rússia a qualquer momento pode peitar e fazer algo mesmo contra algum membro da OTAN, são países que se preocupam mais do que países, por exemplo, da Europa Ocidental. Então eles não concordam com a ideia de um certo apaziguamento, oferecem alguma coisa, porque sempre soa para eles como oferecerá o que é dos outros. É a França, enfim, país da Europa Ocidental, oferecendo o território da Ucrânia. E aí o pensamento deles é, quanto tempo demora para eles oferecerem o território da Estônia? Ô Putin, fica aí com um pedaço da Estônia e vamos tocar a nossa vida. Então a posição desses países vem sendo, desde o início da guerra, aliás, viu Daniel, uma posição bem clara de não ter negociação. Mesmo momentos nos quais a própria Ucrânia se colocava que, olha, a gente precisa conversar, vamos dialogar, a gente chega no cessa-fogo, de repente a gente negocia alguma coisa com relação ao território. Nunca falou exatamente em ceder território, mas de repente a gente dá uma autonomia. A Ucrânia parou de falar sobre isso, em parte por causa da pressão desses países, que são grandes aliados da Ucrânia, o que levou, portanto, a Ucrânia também a mudar o seu posicionamento. E um ponto fundamental que você trouxe, que eu quero ressaltar também, Daniel, acordo você faz no momento no qual as condições são mais favoráveis a você. A posição desse país é, agora se a gente fizer um acordo, vai ser um péssimo acordo. Agora a Rússia tem 20% do território ucraniano. Um acordo agora vai ser horroroso, vai ser péssimo, a gente não vai conseguir reverter depois. Numa posição melhor, de repente, a gente pode pensar uma forma importante de conseguir um acordo que nos garanta um futuro um pouco mais tranquilo daqui pra frente. Até porque me parece que o acordo mais provável possível em algum momento no futuro será um sacerfogo. Ninguém vai reconhecer coisa nenhuma de um lado ou de outro. Nós vamos simplesmente levantar armas e vamos repensar um pouco a vida e a situação. Não vejo, Tanguy, de forma alguma um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia ou qualquer coisa nesse sentido, o reconhecimento de transferência territorial. Me parece que o cenário mais provável seria justamente um sacerfogo justamente como fez referência a primeira ministra da Estônia. Agora, Tanguy, trocando de assunto, eu acho que a guerra agora vai acabar porque eu trago uma informação que é grave, que é muito séria e que pode trazer implicações muito dramáticas sobre a evolução do atual conflito que é a seguinte, está começando a faltar cerveja nos bares da Rússia. Isso é sério. Acabou. Não, aí para tudo. Isso aí é um problema. Cervejas tchecas, cervejas alemães, cervejas irlandesas estão se tornando artigo raríssimo nos bares da Rússia por conta das sanções. Lembrando que os bares da Rússia chegaram até a fazer ali importações pesadas no momento em que perceberam que a coisa ia desandar, mas agora parece que vai ficar ruim. E não é só isso. A Rússia depende cronicamente da importação de uma série de elementos fundamentais para a produção de cerveja, como, por exemplo, o lúpulo. Lúpulo. Tanguy, como é que eu vou fazer a minha cerveja caseira? Eu sou um cervejeiro russo, faço ali a minha cerveja artesanal, não tem mais lúpulo. porque a Rússia de repente... O coque samurai com a mesa flamela, quadriculada. Tem que ter. Não é possível. Como é que eu vou fazer a minha cerveja caseira, a minha cerveja artesanal sem lúpulo, Tanguy? Sem cerveja não dá. Tudo bem, tem vodka, tudo bem, temos ali alternativas para intoxicação do corpo com álcool, mas sem cerveja, acho que Vladimir Putin terá um problema. Balançou. Balançou. Vamos acompanhar essa importante questão aqui no Petit Jornal, o desabastecimento de cerveja nos bares russos e a dificuldade do país em importar elementos essenciais para a fabricação desse importante líquido, como, por exemplo, o lúpulo, Tanguy. Não sei, acho que agora teremos repercussões imprevisíveis daqui para frente. Você lembra daquele piloto polonês? A gente falou isso outro dia aqui. Piloto polonês que ligou lá o aplicativozinho e botou a mensagem lá Make beer, not war. Lembra disso? Faça cerveja, não façam guerra. Aí, o recado estava dado a Polônia sem freio sempre à frente do seu tempo já tinha avisado ou você faz guerra ou você faz cerveja e os dois não dá. Então, o recado da Polônia estava dado, Daniel. Agora, o importante é entregar. Vamos criar aqui, Tanguy. A gente podia criar um mecanismo para entregar lúpulo na russa. Você vê. Isso pode ser um bom negócio. Vamos pensar. A gente tem um negócio aí de alternativas. Vamos pensar no logístico. Logistics. Pet Logistics. Pet Log. Pet Log. Pet Log é o novo ramo de atuação aqui da PetCops. É isso. Daniel, vamos falar de Polônia então já que a Polônia já apareceu dando recado aqui. Daniel, na semana passada o primeiro-ministro polonês o Morawieck esteve mais uma vez em Kiev. Kiev é o jardim dele agora. Você tem ali ele está sem fazer nada ele dá um pulinho em Kiev, faz um discurso inaugura alguma coisa e tal ele inaugurou uma cidade container na verdade duas cidades container uma em Borodyanka e outra em Butcha as duas ali nos arredores de Kiev duas cidades que foram muito atingidas pela invasão russa capazes de abrigar até mil pessoas então até mil pessoas que tenham tido suas casas destruídas enfim suas residências prédios em risco e tal vão poder morar de forma provisória em cidades container mais uma vez em Borodyanka e Butcha mas mais do que isso Daniel foram as declarações que o Morawieck fez que me chamaram atenção em primeiro lugar ele cobrou mais barulho por parte dos países europeus com relação a uma denúncia que a Ucrânia já vem fazendo há algum tempo a Ucrânia já falou sobre isso várias vezes o mais longe que a gente chegou foi os Estados Unidos dizendo que olha há indícios de que o que a Ucrânia diz possa ser verdade o que a Ucrânia diz Daniel é que a Rússia já deportou da Ucrânia para a Rússia cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas de maneira forçada então pegou quando fosse um sequestro de mais de 1 milhão de pessoas da Ucrânia e levou para a Rússia incluindo 200 mil crianças não há provas disso até agora provas irrefutáveis mas a Ucrânia vem falando sobre isso constantemente que esse é o maior dos pecados o maior dos crimes e mais uma vez os Estados Unidos eles vão até dizer que olha há indícios que talvez isso realmente esteja acontecendo mas afirmar categoricamente mesmo até agora não aconteceu então Moravieck foi lá dizendo que falta uma gritaria maior com relação a isso uma denúncia mais constante com relação a isso lembrando da história polonesa de ter poloneses que eram deportados para a Sibéria durante o período da União Soviética então há uma memória muito viva por parte dos poloneses e tal e além disso ele também disse que a Polônia se oferece Daniel para ser um hub para a economia ucraniana então a Ucrânia está precisando de um parceiro de um aliado para poder exportar exportar grãos e tal conta com a gente conta com a Polônia reforçando um pouquinho aquela percepção que a gente já tem Daniel de que a Polônia meio que está tentando um certo imperialismo com relação à Ucrânia negócio muito curioso porque ela denuncia o tempo todo a Rússia e o tempo todo ela puxa a Ucrânia para o seu lar falando assim a gente vai juntar politicamente populacionalmente liberdade de trânsito ramo econômico e tal então o Moravieck mais uma vez foi para a Ucrânia para deixar lá todas as suas ideias toda a sua visão de mundo e portanto para selar o destino da Ucrânia Daniel a posição do primeiro ministro Matheus Moravieck Daniel oligarcos temos? Lógico que sim vamos nessa vamos lá solta a vinheta Tanguy agora complicou para o nosso amigo Roman Abramovich no dia de hoje segunda-feira um juiz federal de Nova York autorizou o governo dos Estados Unidos a confiscar dois aviões do senhor Abramovich um deles o 787 Dreamliner e também o Gulfstream G650R agora o governo americano pode arrestar pode apreender os dois jatos do senhor Roman Abramovich a grande questão é perguntado o governo americano não negou nem confirmou se sabe onde estão esses jatos onde estão esses jatos em que lugar do planeta não sabemos mas o governo americano agora tem autorização para prender esses dois jatos assim que encontrar assim que encontrar assim que encontrar assim que esses dois jatos entrarem em algum lugar sob jurisdição dos Estados Unidos da América na Association of America o governo americano não tardará e apreenderá esses dois jatos eu não tenho uma paciência para isso não essas decisões judiciais que são apenas para a galera que tem valor nenhum porque agora o senhor Abramovich não pode entrar mais os Estados Unidos como se ele fosse entrar antes dessa decisão como se ele fosse levar o seu jato para algum lugar sob a jurisdição dos Estados Unidos da América enfim é o nosso registro de hoje no dia de hoje o juiz o juiz federal em Nova York deu lá a canetada e falou pode aprender pode aprender os dois aviões do seu Abramovich porque aqui é juiz aqui é Normanda e aqui na faze acontece e é isso o seu Abramovich agora deve estar sem dormir depois dessa decisão da corte nova iorquina Tanguy e ele estava planejando e semana que vem para os Estados Unidos não vai poder realmente não vai poder olha que chato cara é complicado isso Tanguy deixa aqui o nosso nosso registro o nosso agradecimento aos apoiadores do Petit Jornal que são os verdadeiros patrocinadores aqui do nosso podcast o Petit Jornal uma mídia pequena independente mantida exclusivamente pela ajuda de nossos apoiadores nós não temos nenhuma produtora por trás não temos nenhum conglomerado por trás vivemos da ajuda dos nossos apoiadores então se você é nosso apoiador se você é nossa apoiadora fica aqui o nosso muito obrigado nosso abraço nosso carinho porque você é fundamental na continuidade desse projeto se você ainda não é fica o convite para se tornar lá no site do podcast petijornal.com.br tem uma sessão apoia o Petit com várias alternativas para você ser nosso apoiador você pode apoiar de forma recorrente na Orelo ou no Patreon se você vive no exterior pode fazer Pix pode utilizar o PicPay e no descritivo desse áudio nós também temos aqui todas as alternativas para você apoiar o Petit Jornal então fica aqui o nosso carinho e o nosso muito obrigado Tanguy e lembrando pessoal que curte o Petit Jornal enfim as colunas que a gente grava aqui o bate-papo nós temos um outro projeto paralelo que é o Petit Cursos por lá portanto a gente se dá um pouquinho mais de espaço para falar sobre temas contemporâneos naturalmente olhando para questões históricas para questões internacionais culturais econômicas e tal para conseguir construir um cenário atual e aí tem curso sobre Rússia tem curso sobre Alemanha curso sobre Índia ou Oriente Médio a gente está dando um curso aliás nesse exato momento exatamente sobre os países bálticos e o leste europeu já tivemos uma aula gratuita está lá no YouTube do Petit Jornal sobre a Polônia Polônia sem freio já tivemos uma aula sobre Hungria uma aula sobre Romênia e Bulgária uma aula sobre República Tcheca a Tchequia e a Eslováquia e amanhã terça-feira dia 7 de junho às 21h aliás as aulas são sempre terças-feiras às 21h a gente vai ter uma aula sobre os países bálticos então Estônia Letônia e Lituânia então é uma oportunidade para você conhecer a história desse país um pouco qual é a posição desse país do mundo lembrando Daniel que o sistema é de streaming você não precisa escolher um desse curso você se tornando aluno do Petit Curso você passa a ter acesso imediato a todos os cursos da nossa biblioteca de curso dá uma olhada lá que o preço é super camarada tenho certeza que vai te interessar e para isso só tem que acessar o nosso site www.petitcursos.com.br e aliás Daniel só lembrando terça-feira que vem dia 14 tem aula gratuita não vou falar qual tema ainda não vou deixar o pessoal criar aí na cabeça qual é o tema da nossa próxima aula gratuita mas já bota na agenda aí dia 14 de junho 21 horas lá no YouTube do Petit Jornal tem lá uma aula gratuita que vai rolar tenho certeza que vai interessar vocês não é não Daniel? é isso fora as outras aulas gratuitas as aulas anteriores que estão lá disponíveis no YouTube do Petit Jornal assine o canal dê uma olhada nas aulas gratuitas e elas mostram um pouco qual é a dinâmica e a didática do petitcursos.com.br no mais um abraço e até a próxima valeu gente tchau tchau pronto olha que beleza que beleza Daniel sabe o que eu acho maravilhoso o que é maravilhoso a gente tem aqui todo o ritual você começa falando chega ali no final tem a Polônia sem freio depois tem os oligarques depois tem o agradecimento tem o Petit Cus no chat também tem Daniel a Sara sempre levanta a bola pro Lazare e fala assim Lazare o que tem antes da rouba antes do Gmail aí ele bota já o serviço completo ele tem o negócio copiado já cara é um negócio maravilhoso sincronia é um negócio espetacular isso é muito bom cara muito bom olha aí pessoal comprando selos Tanguy Ian comprou aqui Ian o Daniel desiste uma hora de ler é o Ian espiano espiano temos aqui peraí peraí temos o nosso amigo Júnior Messice comprou também aqui Messice Daniel é Messice é nome de craque Messice é o homem que compra a crase esse dinheiro vai todo pra crase tá Daniel olha aí Liso Migiani 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 comprou também o selo muito obrigado cara as pessoas tem o prazer de ouvir o seu nome e ser pronunciado erradamente por mim KS Paula comprou o selo aqui também pessoal que compra o selo tem essa honra tem essa alegria o que mais pessoal comprando selos aqui primeira vez que o padre Marcos comprou Daniel que chamou o cara de P. Marcos P. Marcos pô gente não é tão simples assim aqui na rapidez na velocidade das internets ó o Diego de ano comprou selo também ó o Diego de ano muito obrigado gente Messice tem uma galera que comprou selo foi comprando selo durante a live aí cara então muito obrigado de verdade pra quem comprou selo aí pô muito legal muito obrigado mesmo pessoal que manda Pix também tem uma galera que ao invés de comprar aqui manda Pix pô serve do mesmo jeito eu desvio sabe com muito carinho o Pix pra não repassar pro Daniel é ótimo pô é difícil isso cara sou roubado todos os dias cara muito complicado isso é não é roubado Daniel eu acho que é muito forte a expressão sou roubado roubado é o que então parece um negócio vulgar sabe ah entendi não é Daniel é uma expropriação é uma coisa diferente tem um pouco mais de glamour sabe é um pouco mais sofisticado que isso expropriação eu gostei mais é então fica mais bonito é isso então façam Pix tá gente pra poder expropriar aqui com mais com mais volume da expropriação ah maravilha então eu acho que é isso né por hoje é só né tá bom tá bom beleza valeu gente até amanhã tchau 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 tchau